Olá, meu nome é Fábio Pacheco, sou brasileiro aqui de São Paulo. Estou aqui para falar sobre a minha experiência na Colômbia, estudando espanhol na Escola Nueva Lengua. Esse ano eu decidi passar as minhas férias fora do país, na Colômbia, e conhecer a cidade Cartagena, uma cidade que eu já tinha muita curiosidade em conhecê-la, porque já havia lido alguns livros que falavam sobre a cidade, a história se passava na cidade, e também por ser uma cidade histórica, com muita cultura, e uma cidade, claro, no Caribe, com praias lindíssimas, perto de arquipélagos, com todo aquele mar maravilhoso. E bem, passei quatro semanas na cidade e escolhi praticar um pouco de espanhol, e para isso escolhi a Escola Nueva Lengua. E não me arrependo nem um pouco, é uma escola que está super bem localizada, está num bairro lindíssimo, super colorido, super alegre, e a escola tem uma boa infraestrutura, com professores super competentes, simpáticos, que explicam tudo com bastante paciência, e que me ajudaram bastante a melhorar a minha segurança, a minha fluidez, a revisar as regras gramaticais do idioma, e hoje estou super contente com o meu nível de espanhol. A escola também tem atividades depois das aulas, e assim eu tive a oportunidade de conhecer o arquipélago de Rosário, que está perto da costa de Cartagena, com praias belíssimas, aquele mar azul maravilhoso, também museus, conversar bastante com os professores sobre as diferenças e similaridades que existem entre Brasil e Colômbia, afinal somos todos sul-americanos, somos todos latinos, e também com os outros alunos, porque existem pessoas de todos os lugares do mundo. Então é muito interessante ter essa troca, e é uma excelente escola. Então, qualquer um que tenha a oportunidade de estudar espanhol fora, e que vá visitar uma cidade que tenha uma escola do meu valemba, essa é a minha recomendação. Tenho certeza que você não vai se arrepender se escolher essa ótima escola.